E a montadora norte-americana Ford acaba de lançar no Brasil nesta segunda-feira o novo Focus 2016 em Fortaleza. Você já começa a acompanhar aí as primeiras imagens do lançamento do carro e a gente vai fazer um super test drive no Ceará nesta terça-feira mostrando todos os diferenciais para você, mas o carro vai começar a ser vendido nas concessionárias de todo o Brasil a partir de agosto na sua versão SE 1.6 por R$ 69.900, SE Plus 1.6 por R$ 71.900, a SE Plus 2.0 automático por R$ 78.900, a Titânio 2.0 automático por R$ 86.900 e a versão top de tudo, o Titânio Plus 2.0 automático, ela está custando R$ 95.900. O Focus é um dos carros mais vendidos no Brasil e no mundo entre os hatches, o carro agrada muito o seu design, essa versão que está sendo vendida no Brasil a partir deste ano, que vai ser vendida no Brasil a partir deste ano, está sendo fabricada na Argentina, o carro já é um sucesso na Europa e também nos Estados Unidos e você vai conferir todos os detalhes aqui no Motores e Ação. Há também aqui um desconto especial na venda do veículo usado para o cliente que comprou o Focus nos últimos anos, já que essa versão que estava sendo comercializada chegou a apenas dois anos, então a Ford está fazendo um plano especial. Na versão completa que você está conferindo aí nas imagens, o carro tem luz diurnas de LED, tem regulagem automática de altura dos lavadores, sistema de estacionamento automático de segunda geração, retrovisores externos com luz de aproximação, desembaçador e rebatimento elétrico, o carro é completo e muito especial. Direção elétrica, vidros e espelhos elétricos também, chave tipo canivete, abertura elétrica do porta-malas, ajuste de altura, olha o carro tem de tudo, mas é um hatch, e aí? O que é que você acha? Gostou do carro? Aprovou? Você vai ver mais detalhes durante a semana aqui no Motores e Ação, então você curte a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Motores e Ação, vai no nosso site, motoriseação.com e confere todos os detalhes sobre esse lançamento da Ford, que vai dar o que falar, eu quero saber a sua opinião, confere mais um pouco de imagens aí do novo Ford Focus 2016. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal